Bom gente, eu não sei se isso é o fato de eu ser um artesão, de ser um artista, um desenhista A gente consegue de repente ver coisas em lugares inesperados Mas nesse sol aqui, não sei se vocês também conseguem ver, mas eu estou enxergando aqui O rosto do espantalho, arco inimigo de Batman Não sei se vocês concordam comigo Mas isso aqui não parece o rosto do espantalho, galera Eu achei parecido Assim que você ver de cara não, mas se você analisar direito, você vai ver a boca aqui bem aberta Nariz lá e os dois olhos Fazendo arte na arte Hehehe 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 Hehehe